É possível conciliar agricultura, desenvolvimento agrário e meio ambiente? Quem conversa comigo sobre esse tema agora é o especialista em relações institucionais e governamentais e gestão pública da Fundação da Liberdade Econômica, Eduardo Fayet. Boa tarde, Eduardo. Seja bem-vindo. Boa tarde. Satisfação de estar aqui com vocês no Canal Rural. Eduardo, considerando que o Brasil é responsável por alimentar cerca de 1 bilhão de pessoas, você acredita que conciliar a agenda dos três ministérios seria uma oportunidade? O que você pensa a respeito disso? Bom, eu gostaria de dizer que eu sou um otimista, né? Então, imagino que essa é uma oportunidade interessante para o novo governo. A proposta deles, de fato, é uma proposta diferenciada e tem os seus pontos positivos e tem os seus pontos negativos. Os pontos positivos é que, de fato, aborda três aspectos que hoje são muito importantes para a agricultura de alta escala, né? Essa agricultura pungente que o Brasil é o campeão dos campeões dos 190 países do mundo, né? A agricultura da soja, do gado, do milho, que tem sido um elemento fundamental para a nossa economia, que é chamada agricultura de escala. O segundo é o desenvolvimento agrário, que eu coloco no quadro da alimentação, né? A alimentação é essa alimentação que nós, brasileiros, precisamos, que são os cinturões verdes das grandes e médias cidades, são o frango, né? O porco e etc., que a gente come todo dia, né? Que são ali das pequenas cidades e também dos grandes frigoríficos que vêm da alta escala e da agropecuária da alta escala. E o terceiro é a questão ambiental, a qual o Brasil é, eu sempre faço essa referência, provavelmente entre os cinco maiores países que têm ativos ambientais do mundo. E isso é um elemento fundamental para que a gente entenda que esse ativo ambiental poderá nos gerar recursos, né? Divisas e receitas, principalmente para o setor agropecuário, bastante importantes e, eu diria, inclusive, muito fundamentais para a subsistência e a sobrevivência e ampliação do agronegócio de uma forma geral. Então, o nosso mercado ambiental, o nosso mercado de carbono é um mercado fundamental e o Brasil precisa entrar nessas negociações, sentar à mesa com os países de todo o mundo e negociar os seus interesses e os objetivos. Então, do ponto de vista do nosso ativo, a gente tem, agora nós temos que sentar com os grandes países e desenvolvidos países para negociar os nossos interesses. Importante ser otimista, né, para fazer virar possível essa conciliação, mas eu queria que você trouxesse os desafios, né, nessa conciliação de interesses, que são muitos. Sim, os desafios são vários também, né? Primeiro, precisamos ter aí uma reconciliação, vamos dizer, chamar política. Eu acho que empresarial e do ponto de vista do agronegócio, isso é muito pequeno, mas sim é uma reconciliação política desse grupo que apoiou mais o agronegócio ou que o próprio agronegócio apoiou com o grupo que agora está no poder a partir do dia 1º de janeiro desse ano. Então, há, de fato, um conjunto de pautas que precisam ser tratadas entre eles e eu diria a você, né, a gente que lida com a política, a gente sabe que é muito mais um ajuste de narrativas, porque nem o agronegócio brasileiro é um agronegócio o qual se esquivou das responsabilidades ambientais, muito pelo contrário, é um agronegócio sustentável, um agronegócio principalmente das grandes produtores que olha isso com bastante cuidado, né, então isso é fundamental. O segundo, o segundo desafio é a questão que o próprio ministro Fábio falou, a questão tecnológica e da inovação, a Embrapa é a nossa grande empresa pública, né, de desenvolvimento de tecnologia do agronegócio, eu gosto de acentuar que ela é pública, porque se não fosse a nossa situação de desenvolvimento agropecuário, seria muito pior, nós dependeríamos de empresas mundiais, né, então esses desafios são muito importantes para essa agenda que tem que ser conjunta dos três ministérios e do Congresso Nacional. Perfeito, muito obrigada aqui pela sua participação aqui conosco e uma boa tarde para você. Muito obrigado, sempre à disposição.